Um ponto muito importante da nossa rotina de planejador é fazer a pergunta certa para encontrar a resposta certa. E nesse meio todo, no dia a dia, a gente precisa usar muito pesquisa. Pesquisa parece ser algo chato, mas ela não é, porque existem diversos tipos de pesquisa. Primeiro, a coleta de dados, né? Precisa ficar muito claro, né? Existe o dado primário e o dado secundário. O dado primário é aquele dado que não existe ainda. Vai exigir a construção de uma pesquisa para coletar essa resposta que ela não existe. A gente não tem nada organizado isso no universo, no mundo. E o dado secundário são aqueles dados que já existem de pesquisas que já foram feitas. Dentro desse universo, uma pesquisa muito utilizada por vários planejadores no dia a dia, na rotina mesmo, diária, é a pesquisa que se chama Desk Research. Desk Research. Esse é um nome bonito, né? De pesquisa que a gente faz na internet, no Google, em várias publicações que já existem aí, em artigos, matérias e tal. Óbvio, né? Isso é importante avaliar muito a fonte disso. E essa pesquisa aí na internet, né? O Google que a gente faz é para buscar muito as respostas, né? Dá aí uma segurança para a gente, no nosso planejamento, colocar ações e encontrar as respostas e mudar o nosso caminho com mais assertividade. A pesquisa tem que ser usada muito para poder alcançar os nossos objetivos de uma forma muito mais assertiva. E aí, fora a pesquisa Desk, a gente tem vários tipos de pesquisa, né? É sempre importante a gente ter uma empresa de pesquisa, um instituto de pesquisa parceiro para poder organizar isso da melhor forma. E é sempre muito importante que a gente busque esses dados e busque essas respostas incessantemente, seja buscando no Google, seja falando com um especialista, seja formatando uma pesquisa mesmo aí para sair a campo, observando grupos de pessoas, né? Que seria o nosso target. Enfim, dependendo muito do que a gente quer descobrir, existem diversos métodos e aí cabe a nós selecionar e organizar isso da melhor forma. Se gostou do vídeo, dê um joinha, por favor. Comenta com perguntas, pode sugerir temas para os próximos vídeos e a gente vai se falando. É nóis! Sucesso! Abraço!